Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão É o GOODI original, linda E se esquece, tá? É o GOODI original, linda E se esquece, tá? O dia ela senta sem amor no coração O dia ela senta sem amor no coração Quem chora, o D-m, volta em P.O.P.A.I.L Quem chora, o D-m, volta em P.O.P.A.I.L Quem chora, o D-m, volta em P.O.P.A.I.L O dia ela senta sem amor no coração O dia ela senta sem amor no coração Back love em casa, back Donald'n Mac love in case, Mac Donald now 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 Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me chama de louca, não tem solução O jogueta me quer ver cora na intenção Isso é peboche, esquece Onde elas cantam sem amor no coração Onde elas cantam sem amor no coração Onde elas cantam sem amor no coração Mac love in case, Mac Donald now 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 Mac dear MacAN Mac Mac What the, what the, what the bomba.